Oi gente, tudo bem com vocês amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje eu tô aqui no Adote Me com cabeção com o meu filhotinho de cachorro neon pra mostrar pra vocês que já tá tudo aqui de Halloween, mas amanhã começam a vender os pets de Halloween. Sim, fiquei sabendo que vão ter coisas grátis, jogos novos e vai ser até o dia 31. De amanhã até o dia 31 você vai poder comprar os seus pets, dizem que vai ter cachorro morcego, enfim, um monte de coisa que provavelmente vai ter aqui nesse cantinho e aqui também algumas coisas grátis. É isso gente, corre aqui pro Adote Me pra você já ir juntando os seus pontos E a partir de amanhã, quando você acordar, porque daqui 10 horas, vai começar o evento de Halloween Mas o mapa já tá todo assustador aqui, já tem umas coisas muito legais aqui Olha só esse portão que top Será que é aqui gente, que vai vender? Acho que é aqui hein Olha lá o fantasminha na porta O coelho fantasminha Desculpe Seu nome não está na lista, volte mais tarde Eu quero participar Tá aqui gente, ó Daqui 10 horas, o evento de Halloween do Adote Me E eu espero que o evento de Halloween do Flea também seja amanhã Gente, é isso Um beijo, até o próximo vídeo Amo vocês, tchau tchau